Muito boa noite companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Paz e saúde é o que mais desejamos a todos, porque entendemos exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar todas as experiências que escolhemos para esta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Então, evoluir, segundo a doutrina espírita, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Eu peço licença para repetir. Segundo a doutrina dos espíritos, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento divide-se em duas áreas, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. O conhecimento intelectual é resultado do armazenamento de todas as experiências, reflexões, ideias e pensamentos que o espírito vai recolhendo durante a sua trajetória evolutiva. E o conhecimento moral é resultado de todas as regras que o espírito estabelece para poder relacionar-se com o seu semelhante. Porque moral significa regra de relacionamento e varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de civilização para civilização. Desejo mais uma vez agradecer o convite sempre muito generoso da direção desta casa, casa do nosso coração também, para estarmos numa noite de estudo, quase que no final de um período e que nós chamamos ano segundo calendário. O tema que escolhemos para esta noite diz respeito a um fato muito interessante e, sobretudo, importante para a vida de todos nós. Quem gosta de ler o Novo Testamento, por certo, já teve oportunidade de observar que em uma determinada época, em um dia muito especial, Jesus ali, andando pelas circunstâncias de Cafarnaum, notou que uma grande multidão de pessoas estavam se aproximando para ouvi-lo, como sempre faziam. Então, ele escolheu um monte para ficar de maneira estratégica e, assim, poder falar para aquela grande multidão, porque, diferentemente de nós, os expositores espíritas, Jesus, como um grande orador naturalista, não precisava de equipamento tecnológico para falar. E a sua voz alcançava, a céu aberto, um espaço bastante grande. Então, diz a narrativa ali dos evangelhos, que Jesus escolheu um lugar adequado, sentou-se e fez a sua palestra doutrinária sobre a vida, sobre as leis naturais, e, nesse dia, incluiu, como tema principal, algo que vai ser objeto do nosso estudo nessa noite. Vamos fazer de conta, e vai ser necessário, que daquela época nós nos transportamos para hoje. Então, estamos aí à Galileia, não sei se dá para ver bem, essa foto é muito bonita, mas, com a incidência da luz, talvez perca um pouco da beleza fotográfica. Mais um ponto, lá da região, talvez todos nós conheçamos, devido aos livros, à história, e, quem sabe, pelo menos duas pessoas presentes também estiveram lá, dos que estão aqui. Bem, ali na tela nós vemos a parte das ruínas de Cafarnaum, e logo atrás nós observamos, então, alguns montes. A foto anterior que eu mostrei, ela dá para ver melhor. Bem, da época de Jesus, nós precisamos trazer para a época de hoje. Quanto tempo faz que Jesus falou? Como ele disse? Que linguagem ele utilizou? Então, nós fizemos um estudo e uma adaptação da linguagem de hoje, linguagem moderna, para trazer esse discurso de Jesus, com a sua serenidade, a sua calma, sua altivez espiritual. Nós estamos vendo ali, já um, diferentemente da época de Jesus, um lugar urbano, da nossa cidade de São Paulo, onde milhões de pessoas também fazem as suas experiências. todos os lugares, modernamente, tanto na cidade, como no campo, nos escritórios, nas salas de cirurgia, nas escolas, em casa, preparando a refeição, essa foto é de um filme sobre Jesus, todos conhecem. No texto do Novo Testamento, o título é o Sermão do Monte. Sermão, nós já sabemos o que é. Podemos até, se formos um pouco exigentes, do ponto de vista da etimologia, dizer que é uma admoestação, além do esclarecimento e de instrução. O Sermão do Monte. Para facilitar, aqueles que querem, depois da palestra, ler, para ver a maneira como nós vamos atualizar a linguagem, está em Mateus, no capítulo 5. Todo o capítulo, é muito interessante. A palestra de Jesus, nessa oportunidade, vai apresentar, o código de ética e de moral. Ele falava para os discípulos, que ele chamou mais próximo, e para aquela multidão de pessoas. Mas as suas palavras não se perderam. Alguém fez apontamentos, e dos apontamentos, 50 anos depois, ou 60 anos depois, nasce o primeiro evangelho, que é o texto escrito por Mateus. Código de ética e de moral. Ética é a ciência que estuda e orienta a moral. A moral, eu já disse anteriormente, são regras de relacionamento. quantas vezes nós oramos e pleiteamos de alguma forma a paz, a concórdia, a harmonia entre todos os seres. Na família, nos grupos maiores, grupos de serviço, sociedade, humanidade, enfim. Todo instante, nós estamos pensando nisso. Na harmonia íntima e na harmonia social. Como é que Jesus propõe isso? Vocês vão notar, lendo o Novo Testamento, que a linguagem antiga era as bem-aventuranças. Mas o que é um bem-aventurado? Então nós vamos observar o discurso de Jesus falando não apenas ao nosso coração, mas principalmente ao nosso pensamento, à nossa inteligência, e estimulando a nossa vontade. A vontade é a faculdade de decisão, é a avolição, a da determinação. Tudo o que nós fazemos obedece rigorosamente à nossa vontade. E o pensamento, ele é encaminhador do que a vontade estabeleceu. Tudo isso para nós aprendermos usando a outra faculdade chamada inteligência. Inteligência, vontade e pensamento. São felizes, dizia Jesus naquela oportunidade, os que entendem as causas do seu sofrimento. Para entender, é preciso reflexionar, é preciso refletir. acaminhador acaminhador é preciso refletir. Obrigado.